Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês o segundo mês dos acabados, gente, e usados das meninas das gêmeas. Ui, gente, é pouca coisa não, tá? Então bora pro vídeo, gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra poder estar me ajudando, ative o sininho, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, gente, dos vídeos, assista até o final, gente, por favor, pra poder estar me ajudando aí a conseguir bater, gente, as quatro mil horas exigidas pelo YouTube. E, gente, se você puder, né, compartilha esse vídeo, né, assista, gente, em vários aparelhos aí pra poder estar me ajudando a bater essas quatro mil horas, gente. Então bora pro vídeo porque, gente, tem bastante coisinha aqui hoje, gente, vamos lá. Então, gente, vambora, né? Vamos começar por qual as fraldas, né, que gasta mais? Então vamos lá, gente. Nem sei, gente, quantas fraldas, sinceramente, nós gastamos esse mês. Por quê? As meninas deram diarreia, né? Então vamos ver se teve mais resultado aí na quantidade de fraldas. Bora lá, gente. Eu vou começar pela fralda creme, gente. Que, gente, particularmente, eu vou fazer umas resenhas, gente, das coisas também, né, que eu vou mostrando pra vocês. A fralda creme, particularmente, gente, gostei bastante, tá? É, assim, tanto pra usar, né, na parte do dia quanto na parte da noite, né? É, embora, gente, eu tenha gostado mais da Huggies pra poder estar usando à noite, né? A creme eu gosto pra usar tanto de dia quanto de noite, mas se eu for preferir, eu gostei mais da Huggies pra poder estar usando à noite. Mas aqui temos, né, ó, uma fralda P, né, um pacote com 18 fraldas. Então, bora lá que depois eu vou fazer as continhas pra vocês, gente. 18 fraldinhas, né? Vamos lá, gente. Vocês não preocupam, não, se eu ficar olhando pra lá e pra cá, porque aqui eu coloquei, né, os pacotes vazios e aqui eu vou colocar os pacotes que não estavam, né, gente? Aqui, gente, eu coloquei os pacotes vazios, né, e aqui eu vou colocar, é, conforme eu for falando pra vocês. Bora? Então, gente, foram 18 fraldas P, né, da creme, mais 30 fraldas, gente, da creme. Gente, foram 24 fraldas, ó, P, da Baby Kids. Gente, como eu disse pra vocês, eu vou fazer uma resenha, né, das marcas das fraldas, né, das coisinhas que as meninas estão usando. E, gente, particularmente, essa fralda é péssima. Gente, 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 essa fralda não segura xixi, gente. Ela é muito fraquinha. Até não abrir o pacote, a gente já vê, sabe, que o conteúdo ali do algodão ali da... do algodãozinho certa, né, o xixi, gente, é muito fraco. Então, assim, o design dela, gente, é horrível, é muito feio, né? Então, assim, só a capinha aqui, né, gente, que é bonita, né? Mas foram 24 fraldas, né, da Baby Kids. Também, gente, temos... 24 fraldas da Mille, gente. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, a Mille, eu gostei, gente, gostei, tá? Eu achei muito pouca diferença da Mille pra Kramer, na verdade, né, na minha opinião, né? Não vi grandes diferenças da Mille pra Kramer, não. E sem contar, gente, que o design da Mille eu achei muito bonitinho, tá? Ele é tipo uma florestazinha, cheio de bichinho, né, os animais. Também, gente, temos mais 30 fraldas P da Kramer, gente. Vocês vão ver bastante Kramer aqui, porque eu ganhei bastante fralda Kramer, então... É... E outra coisa, gente, falar pra vocês. O P. Por que P, né? As meninas estão, hoje, a Lavínia com 3kg e a Débora com 3,5kg. A Kramer tá falando que é de 3 a 5kg. Gente, porque é o seguinte, né? A Lavínia, em si, ela ainda pra estar usando RN. A Débora já era pra ter começado a usar P. Só que, gente, como eu disse no vídeo anterior também, aqui na minha cidade é complicado de achar RN, né? E quando acha, gente, é um preço absurdo, né? Então, assim, eu ganhei bastante fralda P, né? Bastante em termos, né, gente? Não ganhei bastante. Eu ganhei a quantidade necessária. Só que, pra mim, pegar e comprar a fralda RN, eu tenho que ficar comprando pelo site. E eu fui olhar o tamanho da RN e da P, eu vi, gente, que é minimamente... É muito pouca diferença, sabe? Muito pouca mesmo. Eu não tenho nenhuma RN aqui... Deixa eu olhar aqui em cima, aqui, gente, que as fraldas estão em cima do guarda-roupa. Eu não tenho nenhuma RN aqui pra poder falar, mostrar pra vocês qual é a diferença da RN pra P. Essas P's, assim, gente, eu peguei as fraldas pra usar, a de 3 a 5 quilos, né? Elas não ficam tão grandes nas meninas, sabe? E, pra ser sincera, na Débora, está, assim, muito bem. Na Lavínia ainda tá um pouquinho grande, né? Poderia ter usado a RN até agora, no momento. Mas, gente, pra mim ficar comprando fralda na internet, né? E sem contar também, né, gente? Então, assim, a gente tá usando as P. Gente, quando as P acabar, eu não sei o que eu vou arrumar. Porque as meninas vão usar P com bastante tempo ainda. Porque até elas pegarem 5 quilos, eu acredito que vai uns 3 meses aí ainda. Mas, bora lá. É, temos aqui... Mais 18 fraldas da Creme. A queridinha. Também, gente, temos um pacotão da Creme aqui. Com 54 fraldas. Muito bom esse pacote, inclusive, gente. Ó, e aqui, gente, ó, é de 3 a 5 quilos, tá vendo, ó? Então, ela serve bem, sim. Dá pra aproveitar bastante, gente. Aqui temos mais um pacote com 30 fraldas, gente. É... Da Creme. Se você ainda não sabe, se você não assistiu, né? Nós fizemos charrifa. Então, por isso que temos, né, essas fraldas aqui em casa. Porque se fosse pra eu comprar, né? Pra nós comprarmos aqui em casa, não teríamos condições, assim, de comprar a quantidade de fralda. E, gente, falar pra vocês que as meninas têm fraldas aqui aproximadamente até os 5, 6 meses só. Porque se fosse uma bebê, poderia ter quase um ano, né? Mas como são duas, né? Então, a quantidade de fralda que nós ganhamos só dá pra mais ou menos 5, 6 meses. E mesmo assim, gente, a P nós estamos usando. O resto é M e G. GG também não temos. Então, assim, é... Eu tô ficando assustada porque eu tô vendo a pilha de fralda diminuir, gente. Mas, Deus sabe todas as coisas. Tem mais, gente, ó, uma fralda P, 30 unidades da creme, gente. E, gente, aqui temos, né, a Baby, Look Baby, gente. 22 fraldas. Temos aqui, gente, 22 fraldas da Look Baby. Gente, assim, eu acho que eu fiz resenha dessa fralda no outro vídeo, mas eu vou reforçar aqui. Essa fralda, eu não gostei também, gente. Ela não segura muito xixi, tá? Com 3 xixi, mais ou menos, assim, a criança já... A fralda já fica bem, assim, bem cheia, sabe? Então, assim, o design dela também, gente, não é aquele design, sabe? Bonito. Mas, estamos aí, né? 22 fraldas da Look Baby. E, gente, mais 22 fraldas da Look Baby, ó. E essas foram as fraldas, gente. Eu vou falar pra vocês aqui, que eu somei aqui na minha colinha. Ah, gente, peraí que eu tenho que falar pra vocês. E, gente, fora essas fraldas aqui, que eu mostrei pra vocês do pacote eliminado, né, que acabou tudo. Temos, gente, esse pacotão aqui, da Hipopó, que eu ganhei, né, da minha cunhada. E, gente, ele vem 90 fraldas. Só que eu já usei a metade dele, ó. Se vocês puderem ver, ó. Tá vendo? Acho que eu usei a metade, mas um bocadinho. Então, assim, eu vou colocar aqui, gente, que eu gastei 50 fraldas desse pacotão. Porque ele é 90, a metade é 45. Eu gastei mais um pouquinho. Então, são uns 50 fraldas aqui, gente. E, mas, esse pacote da Huggies, gente, ele tá aberto. Eu gastei em torno aqui, gente, de 15 fraldas. Porque esse pacote é com 48 fraldas. Eu gastei em torno aqui, gente, de 15 a 20 fraldas, mais ou menos. Então, gente, por que que eu tô com um pacote de fralda aberto e o outro também? Esse daqui, eu gosto de usar pra noite, gente. E outra coisa, quando eu vou sair também, né? Aqueles outros, os mais, vamos dizer assim. Esses assim, gente, ó. Eu coloco mais durante o dia. Esse hipopó, na verdade, eu gostei também, tá? É uma fralda boa. Vou falar pra vocês, assim, que não é das piores. Que eu, assim, na minha opinião, né? Ela não se compara, logicamente, a Huggies e a creme. Na verdade, a hipopó eu gostei bastante, né? É, abaixo da creme, na verdade, da Huggies, a hipopó é o que eu gostei mais. Então, é, por que que eu uso, né? A hipopó eu uso durante o dia. Às vezes, durante a noite também, gente. Mas durante a noite, eu prefiro colocar a Huggies. E se eu for sair, gente, eu prefiro colocar também a Huggies. Por quê? Ela segura mais xixi, na minha opinião, né? Eu fiz essa experiência com as meninas. Elas teve, antes de ontem. Se elas não fizeram cocô, gente, elas ficaram a noite inteira com a fralda, sabe? Eu troquei só no outro dia, de manhã. Então, por isso que eu tenho dois pacotes de fralda mexido. Então, nós temos ao todo aí, em torno de 360 fraldas gastas nesse mês das meninas, gente. No segundo mês, né? É isso. Agora, vamos para os lencinhos umedecidos, gente. Olha, como eu disse no vídeo passado, né? Eu estava fazendo uso desse lencinho aqui, da Issa Baby. Que, gente, particularmente para mim, eu amei esse lencinho, sabe? Ele é bem cheirosinho. E ele tira, gente. Aquela pomadinha que fica agarrada, sabe? Nas virilhas, nas dobrinhas das crianças. Então, ele tira. Eu não sei, sabe? O que que ele tem, mas eu sei que ele tira. E é maravilhoso, porque eu gostei. Porque nem água tira direito, né, gente? Mas isso aqui tira. Então, e ele é muito macio, sabe? Gostei. Se eu pudesse comprar um só dele. Então, nós temos aqui, né? Acabados. Porque eu estava com ele aberto, né, gente? Então, eu acabei com ele. Eu não sei quanto que eu tinha gastado. Mas eu acabei com ele. Eram 100 unidades. Eu tenho... Eu gastei também esse Huggies. 48 toalhas. Particularmente, eu não gostei muito dos lencinhos da Huggies. Porque eles são muito grossos, gente. Muito grossos. E o cheirinho deles não são... Sabe? Não tem muita coisa, muito cheiro, assim. 48. Mas... 48 da Baby Looney Tunes. Isso. Da Baby Looney Tunes. E, gente. Olha só. Eu estou usando... É... Esse lencinho aqui está acabando. Está bem pouquinho. Porque o pacote dele é bem gordão. Bem richuchudo. Com 100. Da Natural Baby. Ele, gente... Deixa eu ver aqui. Para mim não falar besteira. Não. Não vou falar besteira, não. Porque... É... Eu ia falar que eu não gostei do cheirinho. Mas esse daqui é cheiroso, sim. É outro lencinho que eu tinha pego ali. Eu acho que eu levei para o hospital e não... É... E não usei. Mas eu abri ele e não gostei do cheirinho. Esse daqui, gente. É bem cheiroso. Bem gostosinho o cheirinho. E as toalhas, gente. Elas são grossinhas igual da Hugs. Sabe? É... Eu não... Eu não gosto muito da toalha. Nem muito grossa, nem muito fina. Eu gosto dela igual da Isabelle. É... Então, aqui, gente. Ó. São 100 unidades. Eu gastei... Gente, deve ter umas 20 unidades só aqui. Então, assim. É... Está bem finalizando. E... É... Eu abri esse aqui, gente. Que eu ganhei também para poder ficar em casa. Meu marido comprou um desse e eu ganhei. Gente, dos meus outros filhos, eu só usava esse. Gente. Pobre costuma com coisa boa e não quer coisa pior, gente. Então, assim. Vamos lá. Vamos fazer a resenha desse lencinho. Gente. Eu só usei esse lencinho dos meus filhos, né? Eu só usava dele, gente. Quando não era pote, era o refil, né? Eu coloco o refil aqui dentro. Está cheio de refil dele ali embaixo, gente. Que eu ganhei também. Glória a Deus por isso. Não estou reclamando, né? Mas eu estou fazendo a resenha do produto. E não do que eu ganhei, né? O que eu ganhei, eu glorifico a Deus e agradeço cada pessoa que deu, né? E todo mundo sabe das suas condições. E glória a Deus por isso. Não estou falando quem me deu, né? Eu estou falando da resenha do produto, né? Porque o produto, eles podem melhorar, né? Para poder pôr no mercado para a gente comprar. Gente. Esse lencinho. É o agora, agora, gente. Quando eu estou usando, né? Só desses assim, né? Que eu ganhei. Porque, gente. Na verdade, dos meninos, eu não usei desses daqui, tá? Então, eu não sabia o que era isso daqui. Não sabia o que era esses lencinhos. Mas, gente. Eu sabia o que era isso. Gente. Esse lencinho é quase transparente. De tão fino. Vou mostrar para vocês aqui. Cortei um lencinho aqui, gente. E vou mostrar para vocês. É quase transparente. E olha o tamanho desse lencinho, gente. Olha só. Olha o tamanho do meu palmo. Não sei se dá para vocês verem. Gente. É muito complicado. Eu tenho que tirar uns quatro, cinco de uma vez só para limpar o bumbum de cada vez. Se a criança fizer um cocôzão, gente. Eu tenho que tirar, assim, umas três vezes, uns quatro lencinhos, cinco lencinhos para poder estar limpando. E sem contar, gente, que isso aqui não limpa. Não limpa de jeito nenhum, gente. Ó. Eu não sei de que isso aqui é feito, não, tá? Não é mais... É só Jesus. Não é mais nós usa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gente. Então, eu estou usando esse lencinho, né? Os outros também eu vou usar, né? E assim, gente. Depois que acabar, né? Os bão. Se eu tiver que comprar esse aqui, né, gente? Porque é o mais barato. Eu irei comprar, né? Porque é para limpar o bumbum. E bora lá. Então, gente. Esses foram os lencinhos umedecidos. Foram em torno, gente, de 300 lencinhos. Por aí. É... Com esses que acabou. Esses que eu estou usando. Então, agora, vamos para as pomadas, gente. Eu estou usando. Esse daqui ainda não acabou, gente. Na verdade, não estou passando todas as vezes que eu limpo as meninas. Na verdade, eu só passo quando elas assarem cocô. Sucessivamente, né? Então, assim. Com medo delas assarem. Alguma coisa assim. Quando eu dou banho, também eu passo. Então, gente. Eu não gastei muita pomada. Ó. Essa aqui fica na bolsa que eu vou sair. E essa daqui, gente. Essa aqui foi para o hospital comigo. Então, né? Eu emprestei para uma pessoa lá no hospital. Porque o bebezinho dela tinha assado. E... Assim, o bebezinho dela já era maior. Ele tinha dois anos. Mas, assim. Gastou bastante, né? Então, por isso que eu tinha levado para o hospital. Essa daqui é o que eu uso em casa, gente. Então, eu não finalizei, né? Nenhuma das duas. Tá aí. E, gente. O sabonete granado. É o mesmo do mês passado. Eu ainda não finalizei ele. Tá vendo? É porque, gente. Eu uso bem pouquinho, sabe? Isso aqui espuma pra caramba. Então, não tem necessidade de ficar usando, sabe? Quantidade. Quantidade de sabonete para poder dar banho nas meninas. Então, tá aí. Não finalizei ainda. Mas, está aí. Menos de meio vidro. Também, gente. Eu quero falar pra vocês, né? Sobre os remedinhos, gente. De gases. O Cimeticona, né? O de metgases. Está, gente. Bem, ó. Finalizando. Sabe? Tá quase acabando. Eu já até pedi outro na farmácia. Que vai chegar hoje. E o paracetamol. Tem bastante ainda, gente. Porque só quando ela sente dorzinha de barriga. Que eu pingo, sabe? Duas, três gotinhas na boca delas. Então, ainda tem bastante. Então, eu não finalizei. Mas, esse daqui, gente. Tá só na rapinha, tá? Porque esse daqui. Eu praticamente. Eu dou, às vezes. Duas, três vezes por dia. Porque quando elas estão gemendo muito. Né? Espremendo muito. Esse daqui é pra gases. Mas, também. Ainda não finalizou. Mas, está quase na rapa. E, por fim, gente. Vou mostrar pra vocês. As latas de leite. Como vocês sabem. Né? Se vocês acompanharam o vídeo aí. Né? Que eu postei. Que as meninas deram refluxo, né? E Débora engasgou, né? Foi parar no hospital. A médica trocou, gente. O leite NAM1. Pra o leite Aptamil AR. Né? Particularmente, gente. Eu amei esse leite. Eu gostei mais do Aptamil AR do que o NAM AR. O NAM parece que é mais ralinho. E esse Aptamil, ele vira tipo um mingauzinho, né? Então, assim. As meninas praticamente quase não gofam com esse Aptamil. A não ser que elas estiverem querendo vomitar. Ó. Tem bebês chorando. Então, gente. Assim. Eu gastei, né? Essa lata todinha. Ó. Não tem nada. Só duas conchinhas lá dentro. Vou mostrar pra vocês. De 800 gramas. Também, gente. Ó. Mais uma. De 800 gramas. E, gente. Vou mostrar pra vocês, né? Essas duas latinhas aqui. Agora, nós começamos a ganhar leite, né? Do SUS, né? Da farmacinha, da unidade básica de saúde, né? E essas duas latinhas, né? Foram ganhas lá. Nós ganhamos quatro, na verdade. Como as meninas ficaram internadas no hospital por uma semana, lá elas fizeram uso, né? Do leite do hospital. Então, não pode, né? Fazer o uso do nosso leite lá. Eles têm que preparar, mandar tudo a dieta de lá. Então, eu não gastei mais. Eu gastei, então, menos uma lata aí. Porque é uma lata por semana, aproximadamente. Essas duas latinhas equivalem a uma lata dessa grande. Porque 400, 400, daqui a 800, gente. Então, nós gastamos aí três latas esse mês. Porque uma semana as meninas estavam no hospital. Senão, seria quatro latas. E é isso, gente. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Porque as meninas já estão chorando, me chamando ali, gente. E eu espero que vocês gostem do vídeo, gente. E é isso, né? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês, né? E nos ajude aí, gente. Bater esse marco aí de quatro mil horas no YouTube. Tchau, tchau.